Música 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 Tens of the amazing works, ejari mnyombe ya iro. Chinoting niti, Yesu ya inenye nyomba mwari. Wale we nyomba, omsati unamgongo bakumayari, afa, tulabawin nyomba, mbeka. Setukendo, tununako, wale ya iro. Na imu, mwimbe tunooti ngao, wale ugo tulabawin mirimu, ejaba na baban, the natural works of people. Nti, chaba tuwalirokutia, afa, tusoria. Kukusoblo kutugusono wa, umuonya wali, munda. Juku ya mbukamilite, chibi na chari chinene. Chaba inawewa mbisa, ya doburigi za kumunyamu. Nihiliwa gamba neta, katukende, kukasora tukolifuja, tusare, mepati chiseyo. Echwe chari cha hundu. Chile geza natin, netu kuruliku suvila, ntingwa tunaraba, mirimuji amu kama, ejewonjiso mwaka kum. Kukusoblo kutitonot, ion Immunerer Kutitana u parkako darned completing wan�� ni puatako. Hmm. Mima kuwa, enti, business idea mo hirmu mo tuei. Chaba不起 la mangelokutia kututage, intereso kore segment? entsprechu as ka vengeance takam eti, kiribissu pasta. Sim. Porque ele disse antes que ele era um grande lugar. Nesse organico, eles estavam lá daqui. Eles estavam lá dentro dela. Eles estavam lá atrás dos outros. Eles estavam lá em casa. Eu meti porないas nossas casas. Eu sempre falava aqui n 好a. Eles não caram com você. mais que 우리가 fazer o mais um ponto de contexto treffen os homens mais que a gente vai dar um forte mais que nós venimos que vamos fazer O que você não pode fazer isso? o que é o nosso canal? o nosso canal, é... o nosso canal é o nosso canal para o nosso canal, o nosso canal é e o nosso canal é anunciado o que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Olha isso aí? Qual é o problema, o que você acha que é um? Mas gar Daten, o tipo ... Um galera que fez isso aqui. Aí, ela que fazemos alas, Fui. Mas vamos lá. Eu entendi o que a gente lhe a fazer. A gente não sabevê-la. Ele fala que é o rosto que está fazendo. Ele olha porque é um meio que grandes. Ele fala que o corpo está fazendo. Eleia mesmo. Então, é um homem que está fazendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o primeiro Sr. O seu filho problemático, sendo todos os tempos, e eles escrevem o coração. Como ele estava, ele estava devolendo uma mão de direção, ele estava devolendo a plantar a casa, e ele estava devolendo a fazer isso e a memória de Deus. Para que pudessem ficar com as quieras. Ele estava devolendo a espécie de um pouco. E aí Amém! Amém! Quando o meu irmão foi, ele estava sinto muito bem. Quando ele fez isso, ele disse. Ele disse que o senhor estava se tornando tão forte. Ele disse que ele era um한데 e você só estava. Fui como eu falo que eu tinhakmado, não sei o que ele disse que era do seu trabalho. Quando ele disse que tinhadi, ele não tinha limita. Esses exemplos são como... Mas é que vamos ver o que nós não sabe. E aí Não, 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 não. A gente vai morrer lá. O que isso é que eu sempre estou na escola. A minha família estava com a biciada e a gente não tinha muita coisa. A gente morrer, nasceu lá. A gente não tinha que ir para a biciar. Um sinto que a gente já fez isso. A gente vai aqui na cima e a gente não vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que? 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 O que?